Oi, oi pessoas sensatas dessa internet, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje aqui a gente vai fazer um videozinho assim, bem básico pra aquelas pessoas que estão viciadas nas presilhas de cabelo assim como eu estou, ó, já tô aqui usando elas. Cara, não tenho o que dizer, é um acessório muito prático, muito simples, muito maravilhoso, perfeito pras pessoas que querem dar um up no cabelo mas também não tem muita paciência ou não tem muita prática, né? E é isso aí, já vou te avisando, nosso vídeo de hoje vai ser assim penteados básicos, simples, pra você poder reproduzir com facilidade aí na sua casa, né? Não quer complicar a sua vida também. Então é isso, se inscreva aqui no canal, já comenta, deixa seu joinha e bora lá assistir esse vídeo. Bom, pra começar eu vou aplicar um produto pra reduzir um pouco o frizz no meu cabelo porque eu tenho lá um cabelo bem repicado e como a gente vai fazer alguns penteados envolvendo até tranças eu gosto de aplicar algo que deixe ele mais lisinho, juntinho, desmaiado. Aí o meu segredo nessa hora é o meu liso desmaia, bye bye, frizz de Salon Line. Gente, tem depantenol e creatina ainda por cima desse produto e usa só uma gotinha, real, é pouquinha coisa mesmo. E esse produto aqui, meu, tem a história mais legal, assim, que tem pra contar pra vocês. Quem surgiu com essa ideia e falou pro pessoal da Salon Line, ó, a gente precisa disso, foi a Carol Pinheiro. Aí o produto é basicamente um filho dela, né? Que ela chegou e falou pra Salon, gente, a gente precisa de uma coisinha prática, pequena, pra carregar na bolsa, levar pra todos os lados e conseguir desmaiar o cabelo em qualquer momento, né? Qualquer hora do dia, em qualquer lugar. E aí o pessoal da Salon desenvolveu o produto e tá aí, prontíssimo. E é pra usar assim, com o cabelo seco mesmo, viu? Então agora é cabelo desmaiado, devidamente desmaiado. E a gente já pode fazer o nosso primeiro penteado. Mas assim, vamos combinar que o primeiro vai ser facinho, tá? O primeiro é mesmo a dica de como usar. É, sério, eu quase não uso pentes, escovas, então vai ser tudo na mão. Inclusive pra poder te ajudar e facilitar mais ainda pra você ir de casa, né? Então, ó, eu vou só separar meu cabelo aqui, deixar ele meio divididinho aqui, nos ladinhos, ó. Nossa, bem lisinho. Zero frizz, olha isso. Vou deixar ele bem assim aqui, né? Separadinho no meio, vou pegar essa partezinha daqui, dar uma puxada nela bem pra da orelha, tubi, e vou só enfiar presilha aqui por baixo, né? Esse é mesmo muito fácil. Não deveria nem estar nesse tutorial, ó. Aí agora eu vou pegar a parte mais perto da orelha e subo aqui de novo. Vejo muita gente usando, até pegando todo o cabelo aqui da orelha e prendendo pra trás. Também fica bem, bem chiquezinho. Às vezes eu acho que eu tenho uma orelha um pouco de elfo. Aí eu geralmente gosto de deixar ela escondidinha, né? Mas aí assim, minha querida, vai realmente assim do seu gosto, da sua disposição, como você acha que fica melhor, tá? E essa é a primeira forma que eu acho muito legal utilizar. Cabelo bem assim, né? Com camisa aqui. Toda ajeitadinha, toda nos trinques. Agora a gente já vai até subir um pouco o nível e fazer alguma coisa um pouco mais difícil, né? A gente vai primeiro separar essa partezinha aqui, esse topetinho aqui de cima da cabeça. Eu vou pegar essa parte. Eu vou usar uma escova ou um pente e vou pentear pra baixo pra dar volume. Que isso vai dar esse volume aqui em cima. E vou vir com o resto do cabelo pra fazer um, basicamente, rabo de cavalo. Aí eu vou pegar um elastiquinho, né, normal, e vou prender. Mas com esse voluminho aqui em cima. Ok. Preso. Prendido o cabelo. Eu vou pegar uma mecha desse mesmo rabo de cavalo, da parte de baixo dele. Vou ter que pegar uma mecha mais compridinha, né? Porque meu cabelo é bem... é mais curtinho. Bom, eu pego essa mecha e eu vou usar ela pra colocar ao redor do elastiquinho. E eu vou vir com um grampinho de cabelo normal e vou prender ela embaixo do rabo de cabelo. Do rabo de cabelo, eu ia dizer do rabo de cabelo. Do rabo de cavalo, né? Puxar, tipo, alguma outra mecha só pra deixar mais alto na parte da frente. Olha que simples, minha amiga! Eu vou pegar uma das... das nossas presilhas de cabelo. Eu venho aqui atrás e coloco perto da base, bem no meio, mas não tanto perto da base assim. Aí, e vou prender ela agora. Prontinho! Aí você deixa o rabo de cavalo com a presilha atrás, com esse efeitinho também de proteger ali o elastiquinho com o seu próprio cabelo. Eu gosto sempre também de puxar aqui uns fiozinhos na frente, que é o famoso pega-rapaz, né? Que eu, assim, conheço a vida inteira por pega-rapaz. Então tem o pega-rapaz aqui na frente já, o rabo de cavalo e a presilhinha ali atrás, só pra dar aquele toque de charme mesmo. Prontinho aqui já é meu cabelo, vou passar os dedos aqui em cima também, pra desfazer o volume extra que a gente tinha colocado aqui. Terminada essa parte, agora a gente vai fazer um coque. Bem normal, gente, sério, assim. Eu gosto de penteado que seja simples, prático e fácil, não quero dar coisas, assim, muito difíceis, muitas ideias difíceis pra vocês. Gosto de praticidade, gosto de coisas que a gente for realmente fazer, tipo, no dia a dia e que consiga, tipo, fazer, por exemplo, no ônibus, indo trabalhar, sabe? Pra chegar no trabalho com um penteadinho diferente, sei lá, você lembra de ter uma reunião ou que vai almoçar com o crush, né? Essas coisas. Tá, tá vendo que eu tô quase aqui fazendo o rabo de cavalo? Eu venho, vou fazer meu coque, normalmente, como eu faria, assim, em qualquer outra ocasião. Você pode usar qualquer coisa que você queira realmente pra prender o seu coque. Eu gosto de prender o meu com um elástico. Prendi, eu dou até uma soltadinha nele, deixo ele bem frouxinho. Aí eu vou pegar duas presilhas e vou usar elas pra enfeitar a parte de trás do meu cabelo. Aqui embaixo, essa parte que sobra. Eu só venho, escolho uma mechinha de cabelo aqui, bem tranquila, prendo a presilha. Bem no meio. Aqui, ó. Acho que tá no meio, né? Às vezes é difícil ver pela câmera aí. Pô, é brincadeira, né, galera? E agora eu venho com a outra presilha e coloco ela, tipo, logo embaixo, com uma pouquinha distância aqui, pra prender. Eu espero que esteja reto, pelo menos pra mostrar pra vocês aí a ideia, né? Mas é isso, galera. É só um coque com as duas presilhas embaixo pra dar um charme extra, entendeu? Uma coisa extra. E não esquece do pegar rapaz, assim, aqui na frente. Eu amo quando tem o pegar rapaz na frente, menina. Fica muito bom. E é isso. Fica um coquinho mesmo, mas fica muito charmosinho com as presilhas colocadas na parte de baixo. É só isso. Bem funcionando se você quiser usar o coque e as presilhas aqui do lado. Também dá um charme extra. Eu gosto mais atrás, mas tô te passando, né? Mas esse aqui eu não vou contar como um penteado, não. Sabe por quê? Que a gente vai fazer um outro tipo de coque, que eu acho que fica mais charmoso com as presilhas. Eu vou soltar aqui meu cabelo. Tô tirando aqui já. Aí soltei tudo. E é o seguinte, eu vou puxar ele bem pra trás aqui. Vou escorregar ele bem pra trás. Vou deixar ele bem pra trás. E vou apertar bem na parte de baixo, né? Aí eu vou vir com o elástico e vou amarrar este cabelo. Eu dei uma volta. Quando eu fizer a última volta, eu não vou puxar todo o cabelo. É aquele truquinho assim de deixar um coque meio falso, assim, aqui atrás, né? Que fica nesse esqueminha aqui. O que eu posso fazer, né? Nesse caso, é usar a presilha. Tanto pra colocar aqui em cima e esconder um pouco do elástico. Mas a minha sugestão mesmo, então, é vir aqui, escolher um lado do cabelo, bem na parte perto da orelha e colocar a presilha aqui. Esse cabelo aqui, minha amiga, é pra quem quer aumentar instantaneamente um milhão de reais na conta. E aí você ainda usa com uma camisa, tá? E aí deixa as presilhas colocadas aqui do ladinho, bem pertinho da orelha. Um coque baixo. Pronto. Instantaneamente entrou agora aqui. Deixa eu até consultar no meu celular. Um milhão e trezentos mil na minha conta. Acabou de entrar. Bom, próximo, ó. Eu vou separar duas mechas do meu cabelo. Dessa partezinha aqui de cima. Uma de cada lado. Vou juntar elas aqui atrás. Tá aqui, tá amarradinho. Agora eu vou pegar uma mecha de um lado da minha cabeça. Pode ser uma mecha um pouquinho maior, um pouco mais generosa. Eu vou separar ela aqui. E eu vou amarrar com um elástico. Bem na pontinha. Na real, usar o elástico nessa fase é só pra garantir que essa mecha não vai ficar se misturando com o resto do cabelo. Eu venho com essa mecha aqui pra trás da minha cabeça. E eu vou passar ela por dentro desse espacinho do outro elástico que a gente fez. E vai ficar assim. Agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado da cabeça. Tô pegando aqui uma mecha. Pode ser uma mecha mais generosa. Vamos separar ela aqui direitinho do resto do cabelo. Vou passar o elástico. E vou jogar ela aqui pra trás de novo. Que eu fiz isso, eu vou fazer um nozinho entre essas duas mechas que eu joguei pra cá. Eu vou juntar elas, separando aqui o restante do cabelo. Eu vou juntar elas e vou tirar o elástico. Porque eu quero amarrar só elas juntas. Então, tô tirando aqui também. Pronto. Tirei. E agora eu vou passar o elástico e amarrar tudo juntinho. Nesse momento, eu posso usar duas presilhas, basicamente, né? Uma pra colocar aqui nessa partezinha. E juntar um pouco mais do cabelo. E outra aqui embaixo, no final desse rabinho. Com o outro elástico, né? Vão ficar dois elásticos nos nossos cabelos. Assim. Pronto. Eu ajeito aqui um pouco as duas. Deixo elas mais ou menos separadas. E... Tenho aqui um penteadinho, assim, um pouco mais diferente. Que vai deixar essa parte do rosto aqui na frente mais livre. Mas, ao mesmo tempo, atrás vai ficar um pouco clássico. Um pouco despojado. Um pouco brincalhão. E vai ficar parecendo uma coisa mais complexa. Mas é bem simples também, né? Vamos colocar todas. Porque todas também é maravilhoso. Vou começar colocando bem perto aqui do topo da minha cabeça. Eu pego uma mecha. E é assim que o baile anda, né? Colocando todas na cabeça mesmo. E, ó. Tanto faz, tanto fez. Eu sei que eu gostei muito dessa tendência. Me diverti bastante fazendo isso. Gostei muito do resultado. Gostei muito dos penteados. Espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. E, eu, claro, espero que vocês se inscrevam aqui no canal. Compartilhem esse vídeo com as migas. E a gente se vê numa próxima. Obrigada, viu? Um beijo. E até mais. Tchau!